Música Deixa eu te dizer aqui que tá na hora Tá na hora de que? Olha quem eu trouxe minha gente aqui pra apresentar o programa Olha aí, eu estava com saudade 10h50, Marcia Lasmar, bom dia pra você Eu também estava com saudade Saudade de você Os nossos telespectadores Aproveito pra desejar a você um excelente terça-feira Nós já estamos aqui ao vivo dos estúdios da TV em Tempo Cortou cabelo nessa viagem Não, não fui eu que cortei não Foi o cabeleireiro? Foi o cabeleireiro, mas foi antes de fazer essa incursão ao sudeste do país Foi? E aí, foi boa viagem? Foi excelente Mas a gente ficou com muita saudade De vez em quando é necessário tratar de negócios Tem, tem que tratar pra poder manter a cabeça ativa, né? Eu sei que você andou de bicicleta, pular também, com a Robertinha É fundamental Eu preciso mandar um beijo, peixinho, coração de espada Pra Robertinha, porque eu sou muito fã, cara É sério mesmo isso? Tá, Roberta? Vem dar? Eu sou fã demais Então manda logo aí Eu vou mandar aí agora Segura aqui, por favor, que eu não vou mandar Eu preciso mandar um beijo de caprichado Robertinha! Robertinha! Tu tá me ouvindo, Robertinha? Presta atenção nesse beijo Segura! Ah, para aí, vai Mandei já A mulher quase não tá Tu dá uma explosão dessa Ela quase não tá se mantendo em pé Tão magra Tadinha, meu Deus Amaral, dá comidinha pra ela Amaral, pelo amor de Deus Bom dia, gente Bom dia pra você que tá aí do outro lado O programa da Comunidade tá começando Sempre com essa animação Exatamente, Marcia Lasmar Eu espero, aliás, que na segunda-feira tenha sido assim Não foi diferente ontem Não, tava meio triste Eu não acredito Dentro da semana passada, né, Maral? Dentro do meio triste E eu tempo falava em ti todo dia, Maral Dizia, olha, vamos manter a animação Como o Maral sempre diz A gente começou a segunda-feira animado Vamos tentar terminar essa semana animado Intensamente Na verdade, deixa eu explicar uma coisa pra você que tá aí do outro lado Quando a gente começa esse programa Essa é uma realidade que a gente compartilha aqui todos os dias Então não tem nada que não é nada levado por parte da TV Não é isso, não Não tem nada programado, meu amigo Essa energia positiva É o que acontece aqui A gente faz questão de transmitir pra você É uma maneira sincera que a gente tem de compartilhar com você Não apenas as notícias Mas a nossa opinião Aquilo que a gente sente Porque a gente sabe que do outro lado Existem pessoas que, como nós, também têm sentimentos É por isso que o programa da comunidade Pede licença pra entrar na sua casa diariamente Não apenas pra levar informações Mas também pra receber a opinião de você que tá aí do outro lado E nosso telefone pra contato é justamente pra receber essa opinião É o nosso contato direto com você que tá aí do outro lado Porque você sabe que se você não tiver aí A gente não faz nada aqui A gente não serve pra nada Só serve pra poder essa informação pra você que tá aí do outro lado E ligando pra gente 3307-3951-3307-3952 Eu espero quando você dá essa coladinha aí pra trazer as minhas O que você traz aí? É mais ou menos assim Eu vou te imitar Uma licença pra imitar Marcelo Asmar Uma licença pra imitar Marcelo Asmar Vai lá E aí você que tá aí do outro lado vai ver os nossos telefones 3303-395 Tá uma, né? Olha, não viu, focou Vou ser imitando agora, Marcelo Asmar Ah, eu não sei Você dando um bom dia Eu não sei Vamos lá, vou te dar uma ajudinha Me ajuda aí Vai lá, vai lá Bom dia Ao vivo para Parintins, TFR Região Metropolitana de Manaus também Recebe o nosso sinal Alô, Coari Obrigado pela audiência A gente espera que a cada dia melhore mais o nosso sinal em Coari Pra que a gente possa levar até você as informações também aí da terra do petróleo e do gás Obrigado, Coari, inteira pela audiência Nossos telefones também estão abertos para Coari E quando tem internet, dá pra participar com a gente pelo nosso número do WhatsApp O 981-1635-29 Esse é o número, 24 horas online, 7 dias na semana, quando tem internet Vamos falar do nosso agora impresso? Edição de número 1082, está aqui, está aqui em minhas mãos 50 centavos só e mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade Censurada esse canto aqui, né? Uma coisa assim demais isso aí Mas enfim, essas são as notícias do nosso agora impresso de hoje Que destaca, inclusive, PMs encapuzados e são acusados de assassinatos São acusados A população acusa aí que supostamente alguns PMs teriam assassinado o servente de pedreiro Salomão Vieira De 21 anos, o caso aconteceu no Santo Agostinho, Zona Oeste Só o que interessa, tudo pra você ficar muito bem informado Em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade Só 50 centavos Aí, meu amigo, se você não conseguiu comprar a sua edição do Agora Impresso Em alguns dos terminais de ônibus aqui da capital Nos pontos de venda comandados pelos nossos jornaleiros competentes É fácil, você acerta o portal Em Tempo www.entempo.com.br E aí, a um clique do seu tablet, smartphone ou computador pessoal Você tem acesso às duas edições A digital do Em Tempo e também do Agora Impresso Fácil, fácil de acessar E você ainda economiza papel, é bom para o meio ambiente também Aí, além de tudo isso, você ainda navega Acompanha as principais informações do interior, da capital, do Brasil e do mundo E as edições também do Jornal Agora Agora o nosso programa da comunidade do Jornal Em Tempo Na nossa sessão de vídeos, Marcia Lasmar E a Mara ainda tem a nossa Rádio Web Lá no cantinho superior direito Onde você fica muito bem informado O que é de melhor na música popular Brasileira e amazonense Uma programação musical muito multidisciplinar Multidisciplinar Tudo isso no nosso portal Que está para você aí em tempo real Atualizado com todas as informações Só um clique, né? No seu smartphone, no seu tablet Às vezes, dois, três, quatro, né? É, aí fica girando ali a maniverna Para poder carregar a internet Mas ele carrega, um dia ele carrega Às vezes tem que dar umas batidas assim, né? Você já passou por essa situação, às vezes, Marcia Lasmar? Quando a gente está sem internet, né? Você acaba colocando a culpa no aparelho, né? Eu já bati na mesa A culpa não é do aparelho, né? A culpa é da prestadora de serviço Que não presta Não presta nada Não presta Mas deixa pra lá Que a gente nem precisa dizer qual é a prestadora Deixa pra lá Mas enfim Quando funcionar, acessa o portal Que você vai ficar muito bem informado E ainda tem o negócio da fibra ótica, né? Você está sabendo, né? É, da fibra ótica? Fibra ótica Fibra ótica Fibra ótica funciona Funciona mesmo? Funciona É um investimento caro, mas funciona Mas se for um investimento caro que seja É o preço que se paga Pra gente ter a tecnologia à mão aí Funcionando o tempo todo O pior é quando a gente paga o preço E não ter a tecnologia É que é o problema Na maior parte das vezes é assim Acontece na maior parte das vezes 10 horas e 56 minutos Vamos ver o que a gente preparou Pro programa de hoje, Amaral? Você que está ligado com a gente Acompanha os destaques de hoje Do programa da comunidade Vítima da violência Criança de um ano É baleada na cabeça Depois de troca de tiros Do Jorge Teixeira É apenas um dos destaques de polícia Na nossa ronda policial Que traz ainda O corpo de um homem É encontrado na noite dessa segunda Na Ponta Negra Zona Oeste da cidade O curioso É que a vítima Estava enrolada Em uma bandeira do Flamengo Você liga Participa Faz a sua denúncia Em mais uma edição Do Agora Que traz também O WhatsApp do Detran Já recebeu Mais de 4 mil denúncias Em duas semanas De funcionamento Olha só, Amaral É um aplicativo Que visa aí Manter esse contato Com os condutores Com os pedestres Pra poder denunciar Infrações O que se espera É que essas denúncias Sejam ouvidas E sejam resultado também De operações Elas se transformem Em medidas práticas Porque não adianta nada O telespectador Não adianta nada O motorista Que está acompanhando a gente Nesse momento A gente leva o número Do Detran pra ele Ele vai lá Faz a denúncia E isso não acontece nada É uma via Que não tem volta Se tiver volta De parabéns Estará o órgão Falta pouco O nível do Rio Solimões Está a apenas 28 centímetros Da marca histórica Na fronteira com o Peru Tabatinga e Benjamin Costan Já são os municípios Mais afetados É a situação de emergência No Alto Solimões Essa água ainda vem pra cá E isso traz alerta Para os municípios Da região metropolitana Como Manacapuru Iranduba Careiro da Vásia E também na região Do Rio Amazonas Itacoatiara E Parintins Que sempre sofrem Muito com a cheia Ainda tem muita água Pra subir né minha gente E olha só A denúncia da comunidade Vem lá do Zumbi Moradores reclamam De alagamento E ainda ponte Que não foi construída Até agora Apesar de promessas Da Secretaria Municipal De Infraestrutura É a Zona Leste Denunciando e participando Do agora O programa da comunidade Nossa equipe de reportagens Foi até o Zumbi Daqui a pouco Nós vamos mostrar Os detalhes De mais uma denúncia Que tem como origem A ausência de infraestrutura Coisa séria Que o programa da comunidade Mostra em mais uma edição Que conta com a sua participação E audiência Obrigado por estar Ligadinho com a gente O programa agora Já está no ar O programa do Zumbi O programa do Zumbi